Hey guys, how are you doing? Today we're going to be talking about a very specific topic. Qual é, afinal, a fórmula da fluência? Parece até picaretagem, né? Imaginar que existe uma fórmula da fluência que você vai seguir ali um passo a passo, uma receita de bolo perfeita e você vai chegar a tão sonhada fluência. Então é bem assim que funciona em idiomas, mas a gente pode sim utilizar a ciência, a linguística, pra gente entender que existem três grandes elementos na nossa jornada. A gente poderia dizer, inclusive, que sem esses três elementos, meio que a gente não consegue nem sequer sair do lugar. Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Fernando, eu sou linguista, professor de idiomas e poliglota. E aqui eu falo sobre técnicas de estudos, linguística, como você pode estruturar as suas sessões de estudos e muito mais. Se você curte idiomas e gosta de aprender novas línguas estrangeiras, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra receber mais conteúdos como esse. Bom, pessoal, um aviso muito importante é que esse vídeo, na verdade, ele vai ter a continuação. Na verdade, ele vai ter duas continuações, porque justamente como são três elementos na fórmula, decidi fazer três vídeos, um pra cada um deles, pra que a gente possa se aprofundar mais ali, com mais detalhes, com mais especificidades sobre cada um desses elementos. A gente vai começar falando, então, nesse vídeo sobre a exposição passiva. Eu sei, eu sei, eu tenho falado bastante sobre esse tema nas redes sociais, no próprio YouTube, aqui com uma frequência muito boa, mas o motivo é muito bom. Se você realmente quiser aprender um idioma novo, se você realmente tem esse interesse em aprender um idioma novo, você precisa começar a se expor de forma muito estruturada, muito constante e com uma frequência muito interessante no seu idioma, no seu idioma-alvo. O idioma-alvo é o que a gente chama na linguística do idioma que você está ali naquele momento aprendendo. É aquele idioma que é o alvo mesmo dos seus estudos, pra você poder alcançar a fluência nele. E como que funciona pra gente poder entender a exposição passiva? A exposição passiva, na verdade, ela tem vários nomes. Você pode encontrá-la em livros de linguística, em livros de poliglotas, enfim, de todo esse universo de idiomas, como imersão, exposição passiva, exposição ao idioma, exposição a uma língua, exposição passiva, contínua ao idioma, e muito mais. São vários nomes diferentes, justamente porque às vezes um autor prefere um nome diferente, e as traduções do português acabam que ficaram um pouquinho mais pluralizadas. Em inglês, é muito comum escutar dois termos. Primeiro, immersion, que seria a imersão, e o segundo, language exposure. Language exposure é, de longe, o mais utilizado se a gente for buscar um material escrito em inglês. Um ponto importante que a gente precisa também falar no vídeo de hoje é que muita gente entende essa fórmula dos três elementos, da exposição passiva, do elemento dois, que eu vou falar no próximo vídeo, e do último elemento, como se fosse um mais importante do que o outro. E, na verdade, os três andam como um tripé. Se você não tiver os três na sua prática diária ao idioma, você provavelmente não vai conseguir sair do lugar, muito menos conseguir ter estudos de qualidade. Em outras palavras, quando a gente fala sobre exposição passiva, e a gente vai perceber que a gente vai ter muita exposição passiva no início da sua jornada, rumo à fluência, ela não vai ter a tendência em nenhum momento da nossa trajetória, se a gente fosse criar um gráfico ou algo do tipo, de diminuir. Na verdade, a exposição passiva, ela tende a aumentar. E, principalmente, quando você atingir a tão sonhada fluência, a gente vai virar um pouco a chavinha, justamente porque a exposição passiva, ela não só vai ter te ajudado a chegar a essa fluência, como quando você atinge a fluência no idioma, ela vai servir como uma técnica fundamental de manutenção. Ou seja, muita gente pergunta, como que poliglotas não se esquecem de idiomas que aprenderam? A resposta é, quando você se torna fluente no idioma, você, a partir daquele momento, precisa se lembrar de que você tem que ter a exposição passiva como um hábito na sua vida. Se você não se expuser ao idioma, você vai se esquecer dele. Não é algo que você vai pegar, por exemplo, legal. Vou estudar durante tantos anos no idioma X, você terminou os estudos principais ali, os estudos estruturados, sejam organizados por conta própria, num curso online, numa escola tradicional de idiomas, e aí você vai largar a mão daquilo ali. A resposta, definitivamente, é que você não vai fazer isso. Quando você conclui os seus estudos, lembrando que a gente estuda para o resto da nossa vida, a gente nunca para de estudar um idioma, mas quando você termina ali os níveis do idioma, termina ali o curso que foi organizado, estruturado, para chegar num grau de fluência naquele idioma, a gente vai precisar entender que você não vai abrir mão da manutenção. A manutenção vai ser a estratégia que você vai utilizar, inclusive a mais utilizada ao redor do mundo hoje, para que você possa manter esse idioma vivo, e você não vai, naturalmente, se esquecer das palavras. Se você não praticar, infelizmente, na mente informar, você vai se esquecer desse idioma. É completamente possível você esquecer totalmente de um idioma que você tenha aprendido. Claro que você vai ter uma facilidade, vai se lembrar, vai conseguir se recordar de algumas estruturas, de algum vocabulário específico, enfim, você não vai perder ali totalmente o idioma, mas você pode chegar ao nível de não conseguir se comunicar mais, nem mesmo num nível ali bem inicial, bem ali no básico de um satisfatório. Então, a gente precisa se lembrar de que quando você começar o processo ali, chegar ali ao nível que você queria, que você buscava atingir naquele idioma, você vai virar a chave, mas a manutenção, ela vai continuar, ela vai fazer com que você continue com a exposição passiva no seu dia a dia. E outro ponto importante é a gente falar sobre a criação do hábito. Se você não criar o hábito de se expor ao idioma durante as janelas de oportunidade da sua rotina, você não vai conseguir atingir o seu objetivo com essa técnica. E a gente precisa falar sobre as janelas de oportunidade. As janelas de oportunidade são esses momentos do seu dia que você poderia aproveitar, você pode aproveitar, poderia aproveitar, dependendo da situação, para que você possa se expor ao idioma. lavando as louças, numa fila, num banco, numa fila, em algum lugar. Quando você, por exemplo, está no carro, você pode colocar alguma coisa para poder escutar, ou para poder tocar ali naquele momento, seja uma música, seja um podcast, seja algo que você vai poder ouvir, consumir no idioma-alvo. E também, claro, séries de livros específicas para iniciantes, por exemplo, como Greater Readers. Greater Readers são aquelas séries de livros focados unicamente no seu nível de idioma. Pode ser iniciante, pode ser intermediário, pode ser avançado. E, consequentemente, você vai estudar através desses livros e vai avançando até conseguir consumir obras, né, verdadeiramente escritas, traduzidas para o idioma que você está estudando. E qual é o benefício da gente poder trabalhar a exposição passiva? Se você pegar um aluno A e outro aluno B e comparar a evolução entre eles, você provavelmente vai se impressionar com a diferença com os dois alunos ali trilhando o mesmo caminho, os mesmos níveis, as mesmas estratégias de estudos. Se um aluno se expuser de forma passiva ao idioma muito mais do que o outro, literalmente, a gente vê, né, a gente tem essa tendência a ver o gráfico se modificando bastante. Ou seja, o aluno aprendiz de idiomas que se expõe verdadeiramente de forma constante ao seu idioma-alvo, ele tende a ter um rendimento melhor, ele tende a ter uma pronúncia onde ele vai poder lapidar algumas partes específicas, alguns fonemas específicos e muito mais. Por sua vez, o aluno que não se expõe, ele não tem essa conexão com o idioma, ele cada vez mais vai sentindo necessidade e algumas lacunas. E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas chegam a níveis elevados no idioma, mas elas não conseguem atender de forma satisfatória o que aquele nível se propõe, né? Então, por exemplo, um aluno, se você for pensar no quadro CEFR, que é a referência em questão de níveis de idiomas lá ao redor do mundo, ele é específico para idiomas europeus, né, idiomas que estão presentes na Europa, mas ele serve como uma visão até mesmo macro para a gente entender como a gente poderia categorizar aprendizes de idiomas. A1, A2 ali como básico, B1, B2 ali como avançado, C1 como nível muito elevado, nível muito avançado e o C2 já ali para o mais próximo que a gente poderia ter de um falante nativo daquele idioma. Então, se você pensar num aprendiz que ele automaticamente não está ali preocupado, não se dedica e não se expõe ao idioma, você consequentemente vai ver, né, a evolução dele no idioma, ele vai avançar ali um A1, um A2, um B1 e ele vai perceber que ele tem lacunas, que ele não vai ter às vezes aquela confiança que ele poderia ter, né, naquele nível ou ele vai sentir que o vocabulário está faltando, ele vai sentir que ele tem algum tipo de déficit na evolução da pronúncia dele, da lapidação da pronúncia dele, enfim, vários aspectos podem surgir e daí a linguística também vai ter uma área específica da linguística aplicada, ou seja, a ciência que volta ali para como a gente entende a aquisição de idiomas, como que a gente aprende, o nosso cérebro humano aprende idiomas diferentes nas mais variadas etapas da nossa vida, a gente vai perceber que a gente vai ter um trabalho muito grande que também já tem, né, muitas evidências de que funciona, mas é um trabalho para a gente poder trabalhar, nivelar, estruturar esse aluno que ficou com lacunas ao redor, né, da sua produção ativa no idioma, justamente porque ele não conseguiu atingir níveis satisfatórios de absorção, de exposição a conteúdos no idioma que ele está estudando. Dito isso, a gente precisa, então, entender e compreender com muita clareza que um aluno de idiomas, um aprendiz de idiomas, ele não vai alcançar a fluência se ele não colocar a exposição passiva como um hábito extremamente diário, natural, genuíno e autêntico na sua rotina. Bom, pessoal, essa é a nossa reflexão sobre a exposição passiva que é o primeiro dos três elementos da nossa fórmula para chegar na fluência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no gostei e também se inscrever no canal para poder receber mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo e a gente vai falar sobre a segunda parte, o segundo elemento dessa fórmula. Qual será, hein? Um abraço e a gente se vê. See you!